E o nosso, opa, vampeta Vampeta chegando aqui também Muito bacana Não para de entrar louco É um negócio espetacular Quando você acha que tá tranquilo ver um vampeta É isso aí Tá parecendo um manicômio isso aqui, meu Vou repetir Bruno Prado, Fred Jr., Vampeta, Kit Maço, Mauro Betting, Flávio Prado, José Manuel de Barros, Márcio Espímpulo Aqui entre nós É um timaço Pra você com a edição de hoje do nosso esporte em discussão 931-931-17-0620 931-17-0620 Muito bem